Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou apresentar pra vocês esse carro aqui ó Ó, literal hein Vou falar pra vocês o que a gente pretende fazer aqui no mundo Primeiro passo, fazer o polimento Fazer um polimento nele meio urgente, meio sem brilho Vou trocar essa roda aqui Fechar padrão A intenção, tirar essas rodas fora Pintar cubo e pintar campana Pra ficar do estilo padrão nosso A cor, a gente vai fazer um verde Só que um verdinho mais escuro que esse Para-choque a gente vai pintar O farol também não vai trocar Vai tá desbotando tudo ó Tá desbotando Para-choque um verdinho também mais escuro Esse carro aqui, meu pai é o segundo dono dele Ele comprou em 94 lá no Expresso Brasileiro Na rodinha Aqui, nós já desmontamos Olha como tá todo Vai mexer no banheiro também Mas nós vamos fazer com o tempo Sem pressa, sem correria A intenção é fazer uma escada nova inteirinha Aí, aquilo que vocês comentassem aí Qual passadeira que fica boa aqui nesse carro Qual passadeira Essas rodas não vai pintar também Ok Daí aqui nessa frente também, a gente tem intenção de trocar esse adesivo e pintar esse amarelo aqui ó, bem fosco, pintar esses pretos aqui dos vidros, já tá bem desbotado, pintar tudo, já desbotou bastante já, daqui a pouco eu mostro lá atrás pra vocês. Ó por dentro, por dentro ele tá originalzão ainda, ele era 42 lugares, aí a gente colocou, quando o meu pai comprou, aí eles colocaram 46, porque aqui na nossa região 42 lugares não viaja, assim, só cai de 46, 50 lugares, as coisas aqui da, as coisas ali do chão ali, os tapetinhos, ele tá sujo aqui por dentro, limpa ele também, ó o nosso painel de instrumento, aí ó, esse carro aqui não sabe ainda se vão colocar a venda, se nós, se a gente colocar eu e o pai, a gente vai pedir um preço que ele vale, daí, é por quê? O carro tá em perfeitas condições, porque é que a gente, a gente zela do que a gente tem, a gente não é de tipo, foi sofrido em ter, mas a gente dá valor no que a gente tem, porque o nosso sustento é isso daqui, hoje a gente procurou outros meios por causa da pandemia, mas o que a gente faz aqui neles é compaixão, é sem explicação, os cuidados que a gente tem com esses carros, não tem o que falar, e é só eu e o pai que cuida dele, só o banheiro dele, a gente também vai reformar ele, mas aqui a gente não vai fazer agora, mas vai fazer bem devagarinho, tendo dinheiro a gente vai fazendo, ó o pretinho aqui, ó, o pretinho aqui é o que eu faço, ó, o pretinho é caseiro, olha só os pneu que a gente coloca, o pai já deu um trato nesse traseiro aqui, lentinha nova, a gente vai fazer desse verdinho os para-choque, ó, um pouquinho mais escuro, os para-choque traseiro também não vai mexer, mas é isso aí galera, eu queria mais falar pra vocês sobre o Scar aqui, a nossa intenção, e fazer as coisas nele, é um investimento num carro, num carro antigo? É, mas vale muito, pra nós vale a pena, porque é a gente que cuida, pra nós vale muito a pena isso daqui, é uma coisa feita com, com paixão mesmo, mas é isso aí, é isso aí galera, não deixa de compartilhar nossos vídeos, curta, curta, comenta, compartilha aí com os amigos, beleza? Fechou e é nóis!